Estados Unidos, equipa especial da Polícia Nova Iorquina recupera pacote suspeito endereçado a ator Robert Niro, que continha engenho semelhante a enviados a destacados democratas. A Arábia Saudita, Procurador-Geral Saúl El Moucher, diz que investigadores concluíram que a morte de Jamal Khashoggi foi um crime planeado com base em provas apresentadas por responsáveis turcos e de óbvio Parlamento escolheu Saül Wurq Zawadi como a primeira presidente do país e ela é conhecida como uma experiente diplomata. Japão, jornalista Junpei Yasud, raptado na Síria por grupo ligado à Al-Qaeda, regressou o seu país após mais de três anos de cativeiro. Espanha, foram presas 16 pessoas e apreendidas 6 toneladas de cocaína em operação antidroga a uma rede criminosa holandesa que operava em Espanha. Mil skip Mil판� Vieira Mil 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 Legenda Adriana Zanotto